E aí, mulher, pressão, vai, tira, 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 sobe. Puta a fute em, puta a fute em. Ae, fute em, cabrô, boa mulher. Ae, fute em. Se diga só na tua fiesta. Se diga na vó, aqui, pô. Dá pra ceguinho. Dá pra ceguinho. Dá pra ceguinho. Ae, fute em. Essa é a fute em. Pai, pai, pai. Pai, pai, pai. Pai, 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 pai. Pai, 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 pai. Pai, 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 pai. O que é isso? O que é isso? O que é isso?